Como é que é pessoal? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gonelf e hoje trago-vos mais uma rapidinha. O que é isso de uma rapidinha? Uma rapidinha é um jogo que eu agarro e jogo pela primeira vez no que eu joguei antes e em 10 minutos vejo no que é que isso dá. Não é uma review, não é um gameplay, é... pronto, chama-lhe uma rapidinha. Chama-lhe o que quiserem, não sei. Sugiram nomes nos comentários ou onde vocês quiserem, não sei. Vamos lá experimentar como é que isto é. Hoje trago o Steam World Dig 2. Nunca joguei o primeiro, nunca joguei o segundo. Vamos lá ver como é que isto é. Então, start game, new game. Pô, normal. Normal, só para ver como é que é. Ora, em termos de arte, isto parece-me uma arte engraçadita. Está assim, um estilo cartoonish. Acho que o resto tem que andar a escavar cenas. Pelo que eu percebi. Missing Rusty. Quiet type, height, one tile. Engraçados. Ok, vamos lá continuar. Temos que encontrar o Rusty, então. Pelo desto. O gajo tem uma picareta. Have you gone Rusty? Chama-se Dorothy. É o que havia vir para aqui. Portanto, o A é para saltar. O B, aliás, ao contrário. O B é para saltar. O A é para minar. Aqui não dá para minar. Vamos ver onde é que dá para minar. Não dá. One mile. É uma chita. Olha, aqui já dá para minar, não é? É A. Deixamos já. Não dá para minar o chão. B, wall jump. Não é B, mas está bem. É A. É B, é B. É o de baixo. Ok. Não estava para que isso fosse um platformer. É um platformer, mas... Pois, eu tenho que minar cenas, exato. É... Pronto. E caí. E era isso que eu estava à espera. Ok. Minha luz se rompe. Ok, não tenho luz. O que é esse lugar? Vamos lá. Ok. Não é o caminho. Vamos para este lado. Não. Ok. Posso minar para cima? Posso. Saltar a minar, não dá? Ok. Aqui já posso saltar. Não dá, mas aqui já dá para minar. Aqui não, aqui não. Então temos que ir para baixo, é isso? Não. Aqui. Aqui também não dá nada. Hum. E aqui? Ah, aqui este chão dá mais duro, mas dá. Ok. Isto não se gasta. A picareta tem que se gastar de alguma forma. O que é que há mais para cima? Nada. Ok. Aqui ele destrói-se. Isto é um inimigo? Não é vida? Claro que sim. Água, deixa eu ver. É, está com um espetáculo. Aqui temos uma. Use. Não, não, não. Eu estou a carregar no botão, mas ele não... Ah, é para cima. Ok. Ok. O que é isto? Aquilo manda setas? Se eu... Ok. Se eu carregar ali, manda setas? Isto era para te explicar que tu recebe. Mandas-se... Se pisares na coisa, saem setas. Nos botões. Mas sem morreres a primeira vez. Está um bom tutorial, aquilo. Vida daquele lado. Ok. Só se eu for o outro lado a apanhar a vida. Isto cá, mas volta a aparecer. Acho que já não tenho como subir para ali, ok? Ou não? Já não dá para subir outra vez. Já me lixei. Que se lixe. Bora. Ah, isto cai mais depressa do que eu ando, ok? Posso ir aqui para baixo. Para as luzes. Ok. Aquela pedra mata-me. Se eu deixar... Ali acaba... O caminho. Aqui não dá para mais. Dá para aqui. Isto vai me estragar a picareta no instante, provavelmente. Agora cai. Pronto, ok. Oi? O que aconteceu? Aqui de lá, para ali. Mas tem tempo. Não deve chegar a tempo. Não. Ok. Então tenho que encontrar uma pedra para por ali. Isto tem picos. Setas. Ups. Vamos lá ver se há aqui uma pedra algures. Luz. O que é isto? Não me parece bem. Ou parece. Não sei. É assustadora mesmo. Ganhei poderes. É isto. É. Fiquei mesmo forte agora. Sprint Hydraulics. Old Y. Run. Ok. É para poder passar aquela cena. Ah, agora já cai. Uhul. Ups. Foi. Quase. Veja. Y mais B. Para saltar mais longe. Ok. 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 Já percebi. Isto é o tutorial para tu aprenderes a saltar com a corrida. Portanto tens de saltar duas vezes. E a segunda vez é por causa das setinhas. É inteligente. Está inteligente. Está uma coisa bem feita. Ah. Aqui há mais tutoriais. Ok. Já me deixei. Está giro. Está bem explicado. A coisa está bem feita. Isto aqui. Ok. Aqui lá outra vez. Ganha mais vida. Está-se bem. Isto é a parte de cima onde eu estava. Portanto. Posso saltar para aqui. Ok. Foi para apanhar o poder. Para poder saltar outra vez para aqui. Para voltar. Para trás. É inteligente. É inteligente. Está bem feito. Gosto do grandezaão da coisa. Não estou impressionado. Mas está bem feito. Ah. Pois. Eu nunca tinha vindo para aqui. Posso ir para aqui. Ok. Deixa eu ver para este lado. Ali já não dá para ir lá para cima. Ok. Mas posso ir lá para o fundo. Vamos ver o que é que se passa. Oi. É por boa gasta. Correr aqui. Que nem um maluco. Apanha a vida. Ok. 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 Coisas acontecem aqui. Este manda tiros. Ok. Muito chão. Não é um pilgrim. Aí o gajo vai começar a mandar tiros e a destruir cenas. Ok. Portanto, isto é um boss. Cá está. Como é que eu destruo o boss? É a picareta, é claro. Então é a única arma que eu tenho. Pumba. Ok. Agora manda três tiros. Tenho que esperar que o gajo pare de mandar tiros. Ok. Já percebi. Para depois o apanhar. Oi. O gajo parou. Pumba. Tiro no porta-aviões mais uma vez. Ui. Agora fica mais difícil. Ou não. Foi rápido apanhar o primeiro boss. Não estava nada à espera. Vais parar? Ok. O gajo já parou. Vamos mandar isto o gajo abaixo. Três views. Deve ser como um Super Mario. Três vezes abaixo está feito. Está feito. Como qualquer boss. Ah não. Faltava uma. Ok. Salvei um pixel de luz. Sprite. Ok. Ok. Cenas acontecem. Está-se bem. Salvei uma cena qualquer. Faltava. Faltava. O que? Por aqui. Alborno. Faltava. Faltava. Preciso sair daqui. Parece que preciso. Minha ajuda. Eu vou esconder na área. Ok. Isso é parece-me mal. Ah, então já é uma espécie de mapa, agora tem git. O que é que eu posso fazer mais aqui? Ali havia vida, não posso apanhar, posso apanhar aqui esta vida. Está-se bem. Vamos continuar por aqui. Presumo que ele esteja a apontar para a saída, de alguma forma. Ok, portanto o gajo diz-me onde está a saída. Bom, vamos lá explorar o que é que há mais. Não posso cair tão alto. Aqui não há nada. Portanto é a saída para o outro nível, provavelmente. Vamos lá. Ok. Cara, isto é o age de dano que está lá a Zelda. Apontar para cima. Já, são duas setas a apontar para cima. Não podia ser mais explícito. Ok. Pessoas? Eu não quero saber de pessoas. Se isto é tipo um RPG, eu provavelmente tinha que falar com as pessoas. Mas, que se linge para já. O gajo está a apontar para cima. Vamos ver onde é que isto vai dar. Cuidado com a queda. Ok. Agora faz-me lembrar o Super Meat Boy. Naqueles níveis de subidas loucas. Em que o gajo depois se espatifava todo. Vamos embora. Próximo nível. Ok. Mais para cima. Ah, não posso saltar. Ridículo. El Machino. Rápido em New Heights. Ok. Eu não estava à espera que houvesse tanta história no jogo. Pensei que fosse uma coisa mais casual gaming nessa onda. Não sei o que é que ele quis dizer. Não me. Esse é só. Não sei o que é que ele quis dizer. Não sei o que é que ele quis dizer. Não sei o que é que ele quis dizer. Deve ter que falar com o Mayor. Entra-me na mina. Então tenho que encontrar o Mayor. E o gajo já me apontou o sítio. Nice. Está aqui o Mayor. Fácil. Não quer saber. Eu quero ir para a mina. Aponta-me o próximo sítio. Ok. Vai-se. Mining. Manda picos. Ok. Isso parece-me. Pô. Trashium. O que é isto? Vida? Eu quero. Experiência. Ah, que dá na experiência. Ah, então agora tenho que minerar aqui e apanhar a cena. Está bem. Ok. Isso parece que estou a minerar o Bitcoins. Só que mais fácil. Tenho que ter cuidado depois para conseguir subir. Ah, ele faz o Wall Jump. Entra-me na boca. O que é que este cara diz aqui? Toca. Proper line, senhor. Dig for hour é o que eu estou a fazer. E aqui para baixo não dá para ir? Não. Também não. Há ali uma pedra gigante. Ok. Vamos lá continuar a minerar. Ah, mas vamos meter lá o fundo. Só para ver o que é que há. Só naquela do lado. E não. Acaba aqui. Ok. Não parece que há já mais nada. Aqui não posso minerar. Aqui também não. Acaba aqui. Aqui também não. Ah, é um bicho. Isto é um bicho. Ok. Por isso é que eu ganhei XP. Ok, já percebi. Agora, resources já está. Ok. Sell resources. Ora, vamos lá vender isto. Vamos vender tudo o que encontramos. Bora. Um gajo vendo ali aquele gajo. Ok. Bora lá vender. Hum. Parece um caranguejo de metálico. Pumba. Até levas um silo. Está-se bem? Já vendi. E agora? Vamos falar com quem? Fixe. Mas não tenho mais nada para fazer, mano. Upgrade. Cogs. Cancel. Use workbench. Ok. Upgrade. Não tenho upgrade para nada. Ah, tenho aqui. Ok. É isto. One slam. Ok. Feito. É isto. Fixe. Lame. Enter arc. Arch area. Ok. Agora já posso entrar. Já percebi. Pumba. Lighting up. Bora encontrar o raster. O que que tu fazes? Ah, bom. Ah, bom. Dois sítios. Eu não preciso de dois. Eu quero um. Ah, pá. Está bem. Ah, um lindo. Eu quero. Ah, agora já me esqueli mal. Ah. Está-se bem. É o easy mode. Hard mode. Clean the tubes out. Vem aqui. Papapá. Arrebenta com isto. Bora. Arrebenta com isto, meu. É, mas não arrebenta com nada, meu. Não foi. Cássica. Ah, eu não passas ali agora. Há um bicho mal ali. Há um bicho mal ali. Há foste. Hã? Aqui já há uma cena para acender outra vez. Boa. Está ali mais um bicho mal. Não posso fazer nada. Está muito acima já. Aqui também não posso fazer. O que não dá jeito nenhum. Posso ir por aqui. Agora para apanhar tudo vai ser do caraça. Nunca há mais chai daqui. Ok. Já percebi. Isto tem muita coisa para fazer. Bom. 15 minutos de vídeo. Está bom. Ai. É grande a mapa. Estava nada à espera. Bom. É isto. O que é que há aqui mais? Ok. Cenas para fazer para grandes. Artefacts. Options. Self-destruct. Descursos de 5 minutos. Descursos de voluntário. Ok. Me dá dificuldade. Posso jogar? Me dá dificuldade enquanto joga. Ok. É por causa do apontar o sítio. Será isso? Não? Ok. Vou ter dificuldade outra vez normal. Teleborn. Ok. Não tenho nada isto. O que é que basta o jogo? Portanto o meu feedback em relação a isto. O jogo está engraçado. É fácil de perceber e ver como é que funciona. E de jogar. Parece-me que a complexidade vai aumentar um bocado agora com estas coisas todas dos upgrades e não sei o que. Parece-me muito bem isto. Portanto mais mapas e mais cenas. Fiz. Não está ligado. É isso. Ok. Aqui dá para ligar. Parece-me muito bem. Não? Ok. Não consegui. Não está a perceber. O que é que a gás diz aqui? Ok. Como é que eu mudei isto? De B é para voltar atrás. Ah, não muda. Ok. Agora não está a mudar. Ah, vai das cenas para fazer, pelo visto. Mais artefacts. Sinceramente, está a baixo para um jogo mais fácil ou menos... com menos cenas. O menino está a se apagar, é isso? Parece sim. Ah, mais casual game, mais mobile game, mais cena desse ano. Foi como pareceu o jogo. Need Light, ok? O Light está aqui. Talk to Fan. Agora o Town, ok. Tem que voltar para a Town. O que é que eu acho mais? Acho que o jogo está fixe. Gosta da arte. Está engraçada a arte. Está... Cartunes, mas acho que combina com o que eles têm aqui. Gosto das personagens. Estão engraçadas. Também, pelo menos desta cidade. Daquilo que eu estou a jogar até agora. Tem uma história. O que é sempre bom em qualquer jogo. Não que eu esteja muito... Com vontade de ler a história. Era mais do que terminar e ver o que é que aparece. Mas está-se bem na hora. Perigo de morte, ok? Dei mais cenas para aqui. Mas está. Ah, está. É um jogo que dá para explorar. E eu quero explorar e ver o que é que há mais. E o que é que acontece mais. Gosto dos tutoriais, da forma como as coisas estão feitas. Estão facilmente... São facilmente adaptáveis. Facilmente descobres o que é que tens que fazer. Porque eles têm as cenas a apontar para qualquer lado. Para tudo o que tens que fazer. Parece-me bem. Os comandos estão um bocado estranhos. Só isso. O que aqui aponta nos botões para cima. Isto é mais para... Quando estás a jogar... No handheld. Eu estou a jogar com o comando. Portanto, isto dificulta um bocado... A perceção do que é que tens que fazer. Mas nada é que um gajo não perceba. Podia mudar isto. Identificar que estavas a usar um comando. E ele identificava e usava outros botões. Outros assets. É isso. Acho que tenho de jogar mais. Para perceber como é que é... Onde é que isto vai dar. Mas é interessante saber que... Que o jogo tem história e tem umas cenas. Mas foi um mapa daqui. Ok. Não sei se fosse um elevador. Ah não. Posso ir para o outro lado. Boa. É isto. Estou um bocado distraído que o jogo. O jogo é engraçado. E tem muita coisa para explorar. A cidade tem muita coisa para explorar. Parece-me um exploration adventure. O que é interessante. Ou provavelmente há de ser uma metrovânia. Porque tem aqui cenas que me achas. Está a ver que pode reventar com aquilo. Mas não me consegues reventar já. Portanto vais ganhar coisas. Provavelmente upgrades aqui. Na tua picareta para podias-me lançar. Exato. Provavelmente há upgrades aqui para fazer. E aqui deve dar para fazer os upgrades. Exato. Aqui dá. Tier 2 pickaxe. Está-se bem. É um jogo... Pelo que eu sei demora 10 horas a jogar. Se tu não quiseres apanhar tudo. É uma cena rápida de fazer. Mas parece que se quiseres apanhar tudo. É uma coisa longa. Demora mais tempo. Espero que gostem. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o vosso comentário em baixo. Se gostaram do vídeo ou não gostaram. Deixem um like se gostaram. Deixem um dislike se não gostaram. É na boa. Eu amo os meus haters. Tal como amo os meus fãs. Eu preciso de toda a gente. E... É isto. Vamos ver se arranjamos mais jogos para a próxima semana. Para já não tenho nada previsto. Sigam-me nas redes sociais. Eu estou a fazer stand-up comedy agora também. Portanto vou lançar cenas de comédia nos meus canais também. Estejam à espera disso. Não proximamente. Mas estejam à espera. Não sou bom. É péssimo a minha comédia. Esqueçam. Não vale a pena. Tirem só o like da minha página. É mais fácil. Mas vou continuar a fazer vídeos de jogos. Rapidinhas. Portanto. Digam-me se gostaram do nome da rubrica agora. Se não gostaram digam na mesma. É isso que eu quero saber. Partilhem cenas. E vejam. Sigam-me. Vejam os outros vídeos. Não são tão divertidos como este. Este também não foi divertido. Mas é isto. Um gajo tenta. Mais uma vez. Obrigado por assistirem ao meu vídeo. E até à próxima.